Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda do blog Vestida de Mãe e hoje a gente tá aqui dentro do quarto do meu bebê, o Nicolas, pra falar com vocês sobre a mala de maternidade o que levar de roupinhas pro bebê na maternidade essa parte é uma das mais gostosas na gravidez, arrumar as coisinhas do bebê bom, eu indico sempre arrumar a mala do bebê entre 32 e 35 semanas de gravidez porque acho que é uma época em que a gente ainda não está tão cansada, tão inchada e sempre tem a chance do bebê nascer antes, nascer com 37, 38 e 39 semanas então deixa tudo prontinho pra não ter corre-corre no final se for gêmeos, é lógico fazer um pouco antes ainda, porque gêmeos costumam nascer antes eu confesso que eu só fiz a minha depois de 35 semanas, porque eu tava na loucura de reforma, mudança mas o importante é que deu tudo certo antes de falar o que levar, eu vou mostrar como eu organizei tudo eu comprei esses envelopes gigantes aqui de plástico, que são kits pra organizar roupa pra maternidade mesmo vende nessas lojas de coisas de bebê, loja de enxobal, sempre vende, foi baratinho eu não achei nenhum absurdo o dinheiro jogado fora, porque dá pra usar depois pra organizar outras coisas mas se você não quiser comprar, não tem problema também, pode usar um saquinho daqueles de lavar roupa um saquinho de alguma roupa fofa que tenha vindo do bebê, não tem problema, tá? é que assim fica bonitinho, e não é só bonitinho, é útil também porque na maternidade a enfermeira vai vir pra vocês e vai falar ah, qual roupa que eu coloco no bebê depois do banho você, naquela, o cansaço do parto, ou aquela emoção toda, ou aquele monte de visita que você vai ter no quarto você não vai ficar pensando na roupinha então isso aqui é bom porque você só entrega pra enfermeira que tal o kit da próxima troca de roupa eu até numerei, então aqui tem até um adesivo com o nome do bebê e o dia então dia 1, dia 2, dia 3, tem vários kitzinhos tudo pronto era só entregar pra enfermeira e ela devolvia o kit usado anteriormente e fica tudo super organizado e prático uma outra coisa que eu queria falar também muita gente não dá bola, não dá tanta importância pra tradição as tradições das cores na maternidade e eu sou uma pessoa que adora essa coisa de tradição de valores, das coisas usadas de antigamente então eu fiz questão de seguir pela tradição, no primeiro dia de maternidade usa-se a cor amarela amarela pra trazer prosperidade e sorte e na saída da maternidade, a tradição é usar a cor vermelha que é pra trazer proteção e boas energias não precisa ser necessariamente a roupa inteira pode ser um sapatinho, uma mantinha mas é a tradição primeiro dia amarelo, último dia vermelho se tiver mais dias ali na maternidade pode usar outras cores de sua preferência nos outros dias então agora eu vou falar o que vai dentro de cada pacotinho desse da maternidade antes de tudo, sobre as dúvidas do que levar exatamente pra maternidade eu indico também entrar no site da maternidade hospital onde você vai ter o seu bebê porque cada maternidade tem as suas particularidades também eu já ouvi falar em que em alguns estados do Brasil a maternidade pede pra levar as fraldas e absorventes da mãe a mãe precisa de absorvente pós-operatório e precisa o bebê, obviamente, de fraldinha recém-nascido aqui em São Paulo, em geral, as maternidades particulares fornecem fralda não é uma coisa que você precisa levar então se informe eu acho que toda maternidade hospital tem um site ali com a lista do que levar não custa nada dar uma checadinha, tá bom? agora eu vou falar sobre o que eu levei e o que eu usei ou não usei então esse aqui foi o pacotinho do primeiro dia do Nicolas na maternidade sempre é indicado levar a roupinha do bebê um, bode com a golinha, a manguinha então bode, né, é isso e a calça, vocês já devem ter lido por aí calça mijão, calça apagão não sei se tem a menor ideia é o chorinho do meu bebê, estão escutando? são vários nomes que dão pra essa calça eu não sei porque que não chamam simplesmente de calça com pezinho pra mim é calça com pezinho mas na internet vocês vão ver que chama calça mijão, calça apagão é isso daqui, tá? por que que precisa disso? pra proteger a pele do bebê da outra roupinha de lã que for colocar então primeiro coloca no bebê o bode de manga comprida depois em cima vem a calça daí ele fica com essa roupinha de baixo depois que ele já tá com a roupinha de baixo é que vem a roupinha bonitinha de lã nunca se coloca a lã direto na pele do bebê então vem o macaquinho ele já tá lá com a fraldinha, o bode e a calça daí vem o macaquinho e em cima do macaquinho ainda o casaquinho então ele fica assim todo fofinho, bonitinho quando é menina, às vezes é uma sainha um vestidinho com sainha não tem, vai de acordo do estilo da mãe se pede pra levar também paninho de boca e a fralda pano comprida o paninho de boca é bem útil mesmo porque ele ainda solta bastante água é... liquidamidade liquidamidade, desculpa, dá branco então é sempre bom ter uma babinha a ser usa esse pano aqui grande, que é a fralda grande eu na verdade não usei a utilidade que me falaram é quando você recebe muitas visitas as pessoas que querem pegar no seu bebê por mais que as pessoas lavem as mãos as pessoas vêm com a roupa de fora, as roupas às vezes estão sujas estão com a poluição, estão com aquela sujeira do dia a dia de mundo externo então você usa a fraldinha de pano pra colocar assim no ombro das pessoas que forem querer carregar o seu bebê como eu sou daquelas que nem deixava muito carregarem meu bebê acho que é tão pequenininho, deixa ali no bercinho ainda né eu acabei nem usando mas se você é daquelas mães que não vem problema em todo mundo carregar o seu bebê é bom ter um pano desse até pra proteger não só proteger o seu bebê da roupa das pessoas mas também o contrário né porque o bebê pode vomitar na pessoa pode acontecer alguma coisa sapatinho de lã quando eu falo sapatinho é meinha na verdade porque um bebê desse tamanho você não vai colocar um sapato que não serve pra nada que ainda vai ser uma coisa dura ali atrapalhando no pé dele meu bebê tá com 3 meses agora que a gente tá gravando esse vídeo eu nunca coloquei um sapatinho nele porque não tem necessidade gente não anda sapato por mais molinho que seja é duro pra um bebê então sempre é meinha meinha é gostoso e uma coisa que pedem também é a luvinha pra que que serve a luvinha? porque a unha do bebê cresce muito a unha de bebê cresce 3 vezes mais rápido do que a nossa unha de adulto e o bebê se mexendo ele se arranha então pra evitar que o bebê arranhe o rostinho é que você coloca as luvinhas na mão dele eu na verdade não usei acho que o meu bebê não tinha essa coisa de se arranhar então eu deixei sem comprei um monte de luvinha pra falar a verdade acho que eu usei uma noite que tava muito frio achei que a mão dele tava gelada pus a luvinha mas foi por causa do frio mas eu acho gostoso ficar sem luva também pra ele sentir a mão sentir o corpo sentir as pessoas então eu não usei e além de tudo isso a mantinha que daí você usa a mantinha essa mantinha aqui é a mantinha que a minha avó fez quando eu nasci e a minha mãe guardou de presente pra mim ela tem cara, né? daquelas mantinhas antigas e eu acho super legal ter essas coisas assim essas peças de família guardadas se você tiver é legal usar também eu levei essa mantinha que foi minha que eu usei quando eu era bebê pra usar no primeiro dia do Nicolas então basicamente dentro de cada envelope eu coloquei isso quantos envelopes são necessários? em geral aqui no Brasil as pessoas ficam falando de forma bem genérica mesmo três dias na maternidade em alguns lugares são dois dias só às vezes um dia só mas considere três dias então três envelopes três roupinhas? sim ou não? o que acontece é que o bebê pode se sujar numa troca de fralda num vômito que aconteça alguma coisa e precise trocar a roupa ao longo do dia então a maioria das maternidades sugere duas mudas de roupas por dia então você faria seis envelopes desses em geral mãe de primeira viagem fica encantada com tudo isso de comprar as roupinhas novas essas roupinhas todas gostosas bonitinhas e a mantinha combinando da mesma cor e acaba comprando um monte fazendo seis envelopes é muito também eu confesso que eu fiz seis envelopes não tão completos assim igual esse que eu mostrei mas eu acabei não usando ele realmente usou uma troca de roupa só por dia e um monte de outras coisas que eu levei de troca de roupa de roupinha a mais etc acabou não usando então eu recomendo não comprar mais do que quatro dessas roupinhas de recém-nascido bonitinhas de maternidade seria uma por dia e uma de reserva porque essas roupinhas são super complicadas de colocar esses botõezinhos todos aqui com a casinha é um monte de coisinha o casaquinho que a mãe de primeira viagem não tem ainda tanta intimidade de como trocar o bebê de como manusear essas roupinhas são complicadas em casa no dia a dia você vai acabar não usando eu só usei essas roupinhas na maternidade e nunca mais acho que só a enfermeira mesmo pra colocar essas roupinhas em casa eu preferia as roupinhas bem práticas com botões de pressão aquelas bem fáceis então até uma das opções que eu levei na maternidade e não usei foram justamente esses macacoizinhos assim práticos mesmo com cara de dia a dia no caso esse daqui eu mandei bordar as iniciais do meu bebê acho que fica super legal pra maternidade também pra guardar de lembrança mas ele é mais fácil né com botão de pressão você abre põe o bebê dentro depois só fecha e pronto não precisa ficar colocando mil coisinhas é isso cuidado com os excessos mantinha também então assim não precisa comprar uma mantinha combinando com cada roupinha no máximo dos máximos três mantinhas compre cores neutras que vai combinar com a maioria das roupas então eu comprei uma azul porque o meu é menino uma bege e uma cinza bege, cinza e super neutro combina com tudo e a última dica é sobre gorro também muita gente coloca gorro nos kits de maternidade eu sinceramente acabei não usando nenhum gorro além do gorro que ele já ganha na maternidade que era o único que ficava certinho aliás na cabeça dele todos os outros ficavam grandes demais e eu tinha um pouco de aflição naquela coisa apertando a cabeça dele aliás mães de meninas cuidado porque mãe de menina eu entendo que quer colocar um monte de laço de frufru de coisinha mas em geral é um elástico com laço aquele negócio ficar apertando a cabeça do recém-nascido assim não sei eu não gostaria daquele negócio nem em mim então se eu penso se eu não gostaria em mim eu não gostaria no meu filho também na minha filha porque não é muito indicado eu sei que a maioria das pessoas adora usar mas não é muito indicado colocar esses elásticos com lacinho desde os primeiros dias nas menininhas então é isso eu vou colocar o link pra vocês do post no blog onde tem a relação de tudo pra levar na malinha do bebê são essas peças que eu mostrei pra vocês então é isso espero que vocês se divirtam fazendo a malinha do bebê é uma delícia essa expectativa de poder nascer a qualquer momento não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo de se inscrever no canal e qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui ou lá no blog tá bom até o próximo vídeo beijo tchau tchau provavelmente você já organizou várias festinhas ao longo da vida aniversário amigo secreto casamento nunca e casamento é uma festa em que nada pode dar errado nada vai dar errado até o próximo vídeo de novo